Foi cremado hoje em Belo Horizonte o corpo do ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, José Eduardo Dutra. Ele morreu aos 58 anos, vítima de um câncer de pele. José Eduardo Dutra começou a carreira como sindicalista, foi presidente da Petrobras, do PT e senador pelo estado de Sergipe. No momento do velório, panfletos de repúdio ao PT foram jogados na entrada do local. A gente vê a intolerância, porque a gente lembra muito bem na década de 20, levou o fascismo a essa intolerância na Itália. Na década de 30, ao nazismo. É esse tipo do Brasil que eles querem, o Brasil do ódio, o Brasil da intolerância, que não sabe respeitar a dor de uma família, de uma senhora de 90 anos.